Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje vamos iniciar um vídeo muito legal, pois a sanguessuga gigante está solta, sugando todas as criaturas, até mesmo os filhotes inocentes. Isso mesmo, alguém tem que parar essa sanguessuga gigante, ela chegou na floresta e já está aterrorizando. Isso mesmo, se vocês estão gostando e querem mais vídeos com a sanguessuga gigante, deixa muito like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Conto com a ajuda de vocês para crescermos cada vez mais. E vamos nessa! Eba, mais um vídeo legal! Hum, que cheiro é esse? Opa, opa, opa! Carnotaurus, eu adoro sangue de Carnotaurus. Parece que não só tem Carnotaurus por aqui. Opa! Dentes de sabre também? Temos a refeição completa? Então quer dizer que eu tenho sangue aberta. Cheguei na área, criaturas! E agora venham enfrentar a gigante sanguessuga que está na área. Isso mesmo, isso mesmo! Eu sou a sanguessuga, eu sei que muitos me odeiam porque o meu nome já é terrível. Sanguessuga! E agora vocês vão ter que me aturar. Ai, ai, perdi! Sinta que, além de eu ter um veneno, eu tenho uma boca gigantesca que eu consigo sugar o sangue dessas criaturas muito rápido. Isso mesmo! Vocês não são falhos para mim, se eu posso não ser tão forte. Mas vocês não vão conseguir me derrotar, suas criaturas! Eu sou a gigante sanguessuga, estou na área e vim aqui acabar com a vida de vocês, sugando o sangue de vocês. Isso mesmo, aqui dentro eles não vêm. Cadê? Vem! Olha, eles estão vindo, rapaz! Então quer dizer que eles querem mesmo... Nossa, se juntaram todos contra mim! E aí, até os dentes de sabre estão do lado dos carnotauros? Estão me enfrentando, querendo me derrotar? Ai, eu estou ferida! Meu Deus do céu, era para eu ter atacado um por um disfarçadamente. Mas eu... Ai, eu acabei cometendo um grande erro. Eu não sei se eu vou conseguir derrotar essas criaturas muito rápido. Ai, meu Deus! Sanguessuga! Ai, você precisa sugar muito o sangue deles! Não pode deixar eles ativos assim. Quanto mais eu sugo o sangue, eles ficam lerdos, fracos. Ai, juntaram todos, agora já era para mim! Sai, sai, sai! Vou acabar morrendo, me empurralaram aqui! Ai, para a água que são ele suga gigante. Meu Deus do céu! Ai, estou sangrando, estou com hemorragia! Me dei mal, cara, isso nunca aconteceu comigo. Eu tenho que planejar algo, eu não posso deixar eles escapar. Muitas criaturas são muito sangues à solta. Vamos dar uma olhadinha. Cadê eles? Cadê eles? Onde eles estão? Cadê? Cadê? Meu Deus, estou do outro lado. Olha eles lá! Pode... Olha onde eles... Ixi, os Carnotauros estão vindo! Deixa eles vim. Com certeza, os dentes de sabre não vão vir. Eu quero ver. Eu sei que eles são inocentes, mas eu sou a gigante sanguessuga e eu só sobrevivo de alimentos dessa forma. Só que nenhuma criatura ainda não descobriram qual é o ponto fraco da sanguessuga. E eu vou revelar aqui agora pra vocês. Sabe qual é? Ovos! Isso mesmo! Quando dá ovos para a sanguessuga, ela fica apavorada e dá pra trás. Fica bem mansinha. Então, o ponto fraco da sanguessuga são ovos de criatura. Tanto faz quanto de herbívoros, quanto de carnívoros. Pera aí, pera aí. Parece que eles acabaram sossegando. Então, é o momento de eu pegar... Ai, meu Deus! Aqui, ó! Aqui, ó! Consegui! Um! Vamos acabar com ele antes que o grupo dele venha. Tome aqui, ó! Suga! Vai! Caraca, meu! Não, dente de sabre! Você não pode ser tão forte assim pra conseguir me destruir. Ai, meu Deus! Os outros estão chegando! Não! Ai, Berg! Que que é isso, cara? Não! Era pra eu ter conseguido... Eu tenho alguma coisa de errado. Eu acho que eu não consigo lidar com grupos de criaturas. Não! Os carnotados estão contra mim também, claro, né? Eu acabei... Ai, socorro! Eu vou acabar com todos vocês, suas criaturas inúteis. Eu vou sugar tudo de vocês. Isso mesmo, eu vou conseguir. Meu Deus! Eu estou sangrando muito! Eu vou acabar morrendo! E eu sou a única gigante sanguessuta aqui! Ai, todas as outras sanguessutas são apenas filhotes. São pequenas. E não consegue ser forte e corajosa quanto a mim assim. Ai, tome aqui! Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu preciso. Ai! Meu Deus do céu! E agora? Eu vou acabar com vocês, suas criaturas. Não corram, não! Tome aqui, ó! Ai! Ai, o que é que eu faço? Socorro! Estou desesperado! Estou desesperado! Já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar um lugar pra eu poder ficar. Eu não tenho condições de ficar aqui. Alguns instantes se passaram e aquela sanguessuta gigante entrou em uma casa onde acabou encontrando um filhote de Tiranossauro Rex. E ela ficou de água na boca. Então, decidiu tentar sugar o sangue desse filhote. Mas prestem atenção de como vai acabar essa gigante sanguessuga. Olá, filhote de Tiranossauro Rex. Eu já estou gostando. Parece que eu não conheço direito esse lugar. Mas eu estou explorando e acabei encontrando você. Sei que você não me conhece, mas eu sou a sanguessuga gigante. Então, tome aqui. Socorro! Alguém me ajuda! Eu estou sendo sugado por uma sanguessuga gigante. Mamãe, cadê você? Me ajude, por favor, mamãe. Por favor. Pera aí. Tem alguém machucando o meu filhote. Tem alguém machucando o meu filhote. Filhote, a mamãe está indo. Cadê o meu filhote que estava aqui? O meu filhote Tiranossauro Rex. Ah, sanguessuga! Eu cheguei tarde demais. Ela conseguiu sugar o sangue do meu filhote. E acabou matando ele. Quem é você? Por que você apareceu aqui? Você tirou o meu único filhote de mim. Opa! Então quer dizer que o filhote que eu acabei de sugar o sangue todinho era o seu filhote? Nossa, olhando para você assim... Hum, me dá uma vontade de sugar o seu sangue. Mas eu acho que essa sanguessuga acabou se dando mal. Porque essa Tiranossauro Rex, ela sabe o ponto fraco da sanguessuga. Que é o ovo. Isso mesmo. E essa mamãe Tiranossauro Rex tem um ovo guardado. E presta atenção no que vai acontecer com a sanguessuga gigante. Ah, sua sanguessuga. Você não tem tanto tempo para poder escapar dessa. Eu sei o seu ponto fraco. Eu acho que só eu sei. O ovos. Então prestem atenção. Olha bem para mim. Mais o quê? Tira esse negócio daqui. Sai! Ai, meu Deus, não. Eu estou ficando apavorada. Ovos não. Ovo não. E esse ovo é gigante. Tira esse ovo daqui. Sua Tiranossauro Rex está me causando um efeito terrível. Eu posso acabar morrendo. Eu odeio ovos. Odeio ovos. Não, sanguessuga. Eu não vou mover nada aqui. Muito menos tirar esse ovo da sua frente. Você tirou o meu filhote de mim. E agora eu quero que você aguente o seu ponto fraco. O seu terrível inimigo são ovos. Principalmente ovos de Tiranossauro que é grande. Vá. Eu não vou lhe atacar. Quero que você morra com o seu próprio veneno. Não. Meu Deus do céu. Estou ficando de... Eu não tenho como correr. Não tenho como correr. Esse ovo. Esse cheiro de ovo fresco. Para mim não dá. Eu estou ficando apavorada. Está ficando cada vez pior para mim. Eu vou lhe matar, sua Tiranossauro. E então foi o final dessa sanguessuga gigante. Ela fez o mal e acabou morrendo. Tudo isso graças a Tiranossauro Rex que descobriu o ponto fraco da gigantesca sanguessuga. Agora acabou. Todas as criaturas inocentes não vão mais ser sugadas pela sanguessuga gigante. Mas algo ainda pode acontecer. E você aí de casa que gostaram desse vídeo e quer mais vídeo de sanguessuga. Deixe embaixo nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Conto com a ajuda de vocês para crescermos cada vez mais. Obrigada por tudo. Até as próximas. E beijos. E beijos.